Fala galera, beleza? Taf na área, tamo junto novamente. Seja muito bem-vindo ao canal do Tafinho. Galera, hoje estou aqui com o Machine, manda um salve pro rapaziada aí, Machine. Salve galera, valeu! Já tá poeira aí, ó, já, cê é louco. Seguinte, galera, eu tava falando com o Machine pra gente gravar alguma coisa diferenciada aí com alguma gravidade muito louca. Então a gente, antes de mais nada, escolhemos a gravidade de Saturno pra fazer esses obstáculos, essa prova aqui. O que que consiste? São alguns desafios. O primeiro desafio aqui é fazer esse looping, depois tem um outro looping aqui, depois tem essa rampa, que tem um negocinho no meio aqui que cê tem que rampar. Tem o círculo de fogo que cê tem que passar pelo meio, pra quem assistiu Madagascar 5 sabe do que eu tô falando. E aqui esse looping é o mais insano, que cê tem que ir, dar o looping e continuar, entrar em outro looping e terminar. Galera, é difícil, tá? Cada participante, que isso, mano, o carro do cara já tá todo destruído, mano. Cada participante tem duas tentativas para fazer todos os obstáculos. Então, me desejem sorte e vambora pro vídeo. E aí, mano, quem que vai primeiro? Eu sempre vou primeiro, vai você, né? Vai você, vai lá. O cara quer ficar analisando pra ver como é que eu faço pra não errar, beleza, galera? Beleza, mano. Vai lá, vai lá. Calma aí, deixa eu me posicionar aqui. Tem que pegar velocidade. Eu vou na câmera livre, eu nem vou na câmera do teu carro. Vai lá. Vai falar aí que vai dar ruim. Nossa, quase saiu fora, fez um looping. Beleza, calma. Bota. Fiz o primeiro loop, galera, deu certo. Agora, agora, esse segundo aí é que pra mim é ruim. Esse aqui é ruim, mano. Galera, esse aqui tem um segredo. A gente tem que passar meio que de lado. É, porque ele não é igual o outro, né? Não é, não é, não é. Pra mim, o para-choque do teu carro já era. E ó, eu tô de bora elétrica, hein, galera. Vambora, vambora. Olha só, olha isso. Ah, não vai conseguir fazer. Quebra aí, quebra aí, quebra aí. Qual que é, não. Qual que é a possibilidade de eu cair aqui? Beleza. Vai lá, vai lá. Tem mais uma chance. Eu já faço, eu vou, tem que fazer tudo de novo desde o começo ou vou pro segundo? É... E aí, acho que vai nesse começo de novo. Não, não, vai num segundo já direto. Não, vai da onde parou, da onde parou, da onde parou. Então já vai aí, então. Beleza, beleza. Eu vou por esse lado aqui, que eu acho que por aí, por esse lado eu consigo mais fácil. Não, é, falar, mas falar aí que vai quebrar aí. Quebra! Beleza! Nossa, pra mim saiu uma roda voando ali. Beleza, hein. Calma. Vai lá. Aqui tem que ter calma, galera. Tá com as rodas aí ainda, porque pra mim já era. Normal, normal. A da esquerda, a dianteira, já era. Tá normal. Beleza! Beleza, conseguiu, né? Nossa, mas agora o negócio tá ficando feio aqui, o para-choque. Agora é o do fogo. Agora é o do fogo, galera. Nossa, eu jurava, sei que eu não ia passar. Olha lá, agora é o do fogo. Não quer ficar quebrado, hein, não. Vai bater lá em cima, quer ver? Nossa, galera. Puxa, pra mim bateu e teleportou lá pra frente. Como assim? Beleza, mano. Pra mim, você bateu. Falei, vai bater lá em cima. Bateu e você teleportou. Não, mano. Nossa, galera. Esse aqui tá... Pra mim o carro tá... Nossa, pra mim o carro tá todo quebrado. Agora, esse aqui é difícil. Esse é. Esse é, porque ele tem uma rampa ali. Uma rampa ali ainda. Não deu, galera. Mas tudo bom. Beleza. Meia a ver. Beleza. Meia a ver. Vambora. Vambora. Isso aqui já vai pra... Passar de fogo tá brabo, hein. Ó. Nossa. Nossa. Quase que tu não vai, velho. É, vambora. Vai. Passar de primeira nesse aqui. Beleza, mano. É, ó. Nossa, mano. Passar de primeira, cara. Mas ele tá... Ele tá com problema nas rodas da esquerda. Ele estourou o pneu. Ah, aqui tá inteiro. Pra mim ele estourou os pneus ali. O carro tá puxando pro lado. Nossa. Nossa. Que isso, velho. Vambora. Ele tá muito ruim. Aqui tá praticamente inteira. Eita. Beleza. Tem mais uma chance ainda, mas... Arruma ele aí. Nossa. Arruma aí, mano. Nossa, arrumei no lugar errado. Deixa eu arrumar. Vai. É por... O problema dele agora, do Passat ali, foi por causa dos pneus estourados. Os dois da esquerda. Pra mim não tava normal. Aí o carro tava puxando pro lado inteiro. Eu quero ver... Eu quero ver tu passar... Ó, vou te dar uma dica. Não adianta ir muito rápido, hein. Eu sei que esse aqui não adianta ir muito rápido. Nossa. Nossa. Nossa, pra mim você bateu no círculo e ficou. Nossa. Esse loop aqui, galera... Deixa eu ver. Esse loop aqui é embaçado. A roda da direita já tá torta ali. O carro já tá avisando. Tá, tá, tá. Já tá um. Ih, ficou sem balo. É, eu acho que nós dois deu ruim nesse aqui. É, empatou. Nossa, mano, empatou, velho. Vambora pra próxima. E aí, mano? Que carrinho é esse aí, velho? E aí, ó? É, aí, ó. Vambora. Quer ver, ó? Sim, ó. Ah, não deu certo. Beleza. O cara pegou um carro indestrutível aí, galera. Vai lá. Como é? Falaram aí que você vai quebrar já. Não, mano. Não, mano. Nossa. Nossa, pra mim você tá indo de lado. Beleza. Nossa, esse carro é rápido. Mas pra mim você tá indo de lado ali. Agora eu quero ver isso aí. Isso aqui você pode quebrar já, se tu quiser. Calma. Eu já quero que eu quebre já, galera. Calma, mas tem que quebrar. Bora. Nossa, olha que bugado. Beleza. Tem que entender que eu dei duas voltas no loop. Quem tá andando isso ainda? É, meu carro tá todo doado pra mim aqui, velho. Não, é, pra mim não tá amassado. Ele tá pegando fogo praticamente. Fumaça. Eu acho que já deu ruim, hein. Não vai conseguir ir. Beleza, hein. Vai lá, arruma aí. Já arrumei, já. Vamos lá. Vai lá, uma chance já foi. Uma chance já foi. Ah, mas você pode quebrar aí, se quiser. Não tem problema não. O cara que eu perca de todas as formas. Olha lá, quebra aí. O cara não consegue segurar o carro. Pronto. Pronto. É, mas eu acho que você vai ganhar, porque eu tô de carrinho de controle remoto. Deixa eu cair do teu lado. Vai, pode ir. Ele não é muito, acho que ele não vai muito direito, não. Nossa. Nossa, mas é aqui, ó. Beleza. É, e? Cadê? Deixa eu ver aqui. O problema é esse aqui, ó. Beleza, mano. Bora, o carro de controle remoto é brabo, ó. Não é possível, cara. Passa por cima. Beleza. Nossa, não para mais. Pronto. Tá inteiro, galera. Ah, mano. Ah, mano. Agora é o do fogo. O cara não quebra. O cara não quebra. Como que tu quebra, Machin? É. Não teve velocidade. Deixa eu arrumar ele lá agora. Deixa eu voltar. Vai lá. Pera aí, arrumei aqui. Deixa eu arrumar ele porque ele... Ele tava meio ruim. O cara vai pegar super velocidade. Pronto. Beleza. Agora eu quero ver. O cara já ganhou, mas agora eu quero ver. Calma. Nossa. Vambora. Ah. Nossa, eu não acredito. Pra mim você sumiu. Foi lá pro canto. Quase que eu consegui completar. Beleza. Vambora pro próximo. Beleza. E aí, mano. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Beleza. Vai lá. Falaram que vai quebrar. Beleza. Ó, a Corvette foi certinha. Beleza. Calma. Se quiser quebrar aí também, não tem problema não. Não. Calma. Certeza. O cara teve que dar ré aqui pro carro aí. Eu vou pegar velocidade, beleza? Tá bom. Vai dar ruim isso aí. Falei. Caraca, boquinha de caçapa, velho. Eu falei que ia dar ruim. Vai lá. Vai no segundo aí. Olha lá. Certeza. Vai dar ruim. Beleza, mano. Eu não falo mais nada, não. Eu tô indo. Vai lá. Eu tô indo. Vai lá. Vambora. Nossa, o carro é muito grande pra pista. Pro loop ele é muito grande. Tô vendo. Parece que ficou pra fora. Você usa a visão interna? Porque eu tô usando a visão externa. Porque eu tô usando a visão externa. Pera aí. Agora é o do... O pedaço quebrado ali. Opa, pera aí. O que que é isso? Derrapa. É muita potência, ó. Pera aí. Tem que arrumar certinho que vai... Eita, eu acho que você perdeu duas rodas. Será que tem como descapotar aqui? Ah, tá bom. Tá bom. Não vou falar mais nada, galera. Vocês tirem suas conclusões aí. Vambora. Tá sem uma roda de trás. Tá sem duas rodas. Pra mim, tá sem a traseira ali. Não é possível isso. Ficou pendurado. Ficou pendurado. Deixa eu arrumar. Deixa eu arrumar. Deixa eu ir pra lá agora, no fogo. E eu... Esse aqui. Vambora. Eita. Eita, bateu em cima. Galera. Vai lá, não quer... Mais uma chance. Vai lá, já que... Uma pra cada um. Vai lá, já que o seu quebrou tudo aí. Cadê o seu caos? É aqui. Vai lá. Vai lá. Uma chance pra cada uma. É, desde o começo. Tá bom. Você... Tu parou nesse segundo, né? Galera, é o seguinte. Se vocês tiverem mais ideias aí, deixa nos comentários. Vai dar ruim. Não. Nossa, pra mim, tu saiu um pouco pra fora do loop ainda. Tô pouca. Tô pouca. É, você tá pouca porque vai quebrando esse loop aí. Tô vendo já. Quer quebrar aí, não? Não dá, não. Não dá, não. Eu não falo mais nada. Se vocês acham que isso é normal, essa zika aí do cara... Vão lá. Vão lá. Beleza. Meu Deus do céu. Vão lá, vão lá, vão lá, vão lá. Esse aqui é o brabo. Isso pra mim, você tá todo torto, velho. Ah! Meu Deus. Vambora. Ah! Que isso? Capotou. Beleza. Já era. Beleza. Ah, depois dessa aí daí eu vou... Pera aí que eu vou descapotar meu carro e vou embora. Galera, deixa mais dicas aí de vídeos e tamo junto, hein, mano. Falou, hein. Falou. Galera, deixa mais dicas. Tchau, 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 tchau.